E aí, alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Bem, devido aos últimos acontecimentos no nosso país, na verdade do mundo, né, galera? Nós estamos tentando encontrar, junto com a equipe Cosmorama e os professores, uma maneira de buscar uma solução viável para o aprendizado, para vocês não perder o ano letivo, essa boa parte, e que vocês não sejam prejudicados. Para que isso funcione, não depende só da gente, tá? Vai depender de vocês também. Então, a gente vai estar passando os vídeos aí, com uns exercícios, para vocês fazerem, passarem a limpo no caderno e responder, tá? E colocar a resposta no comentário, que aí a gente vai estar vendo quais são os alunos mesmos que estão fazendo a nossa proposta, que é vocês estarem estudando em casa. Vocês não estão de férias, tá? Vocês estão em recesso obrigatório devido a esse acontecimento do coronavírus. Show! A gente vai começar agora relembrando algumas coisas, né? O nosso conjunto dos números numéricos. Lembrando que N representa o conjunto dos números naturais, que são aqueles números positivos. Z é o conjunto dos números inteiros, aonde a gente tem o positivo, negativo e zero. Lembrando que zero não é positivo e nem negativo. Q? Q é o conjunto dos números racionais, são aqueles números que a gente coloca em forma de fração. Lembrando que os números decimais, que tem fim, e as dízimas periódicas, né? A gente consegue escrever fração geratriz. Esse que a gente vai aprender daqui a pouquinho. E I são aqueles números de aquelas divisões não exatas, que a gente divide e dá um número infinito, que a gente não sabe qual o próximo número após a virga. E raiz quadrada de 2, que a gente não tem. Qual é a raiz quadrada de 2? A gente não sabe, a gente não multiplica o número por ele mesmo, que dê 2, que dê 3, que dê 7 e o pi. A gente já viu, né, que o pi é um número irracional. R é o conjunto dos números reais. Números reais, então, é a união de Q com I, porque I não pertence a Q. N está dentro de Z, que está dentro de Q, mas I não está aqui. mais R é a reunião de Q com I. Show! Tem aqui nosso diagrama, está lá na página 129. Essa é a atividade que vai estar relacionada ao conjunto. Já temos bastante aí no livro para vocês colocarem se pertence ou não pertence. Vou dar uma revisada aqui rapidinho, só na simbolização desse pertence ou não pertence, está dentro, contido, não está, tá? Então, aqui eu quero que vocês coloquem verdadeiro ou falso e vão justificar as que vocês acharem que for falsa, tá? Lembrando que aqui é uma pequena revisão rapidinha do que a gente já viu em sala de aula. A gente só está relembrando. Vamos lá, dízima periódica. Dízima periódica é aquele número que a gente divide e quando chega um momento, a gente percebe quais são os números que vão repetir-se. No caso aqui é 5, tá? Então, lembrando, o número que fica na frente da vírgula é a parte inteira. Depois da vírgula, poderá haver o número decimal que vai aparecer e depois vai vir aqueles números que se repetem, tá? Aí a gente vai dar nomes para ele. A parte inteira sempre será chamada de parte inteira. Aquele número que se repete constantemente, que nunca mais vai ter fim, que sempre vai ser o mesmo número, ele é chamado de período. E o numerozinho que aparece antes do período é antiperíodo mesmo, tá? Ele é chamado de antiperíodo. Show de bola? Gravadas essas nomenclaturas de período, antiperíodo e parte inteira, a gente vai entrar nessa parte do nosso exercício, que é encontrar a fração geratriz, tá? A gente vai encontrar a fração geratriz. Então, aqui eu tenho o número 0,3333. Qual o meu período aqui? É 3, não é 333. O algarismo que se repete aqui é 3. Então, a gente vai usar o seguinte, tá? A gente tem que lembrar que a gente, para encontrar a fração geratriz, vai ter o numerador e o denominador. Teremos regras para o numerador e regras para o denominador. Preste atenção em cada caso. No caso que aparece só a parte período que se repete, né? Que é o período, a gente vai usar o seguinte. Preste atenção, galerinha. Posso indicar aquele 0,3333 dessa forma aqui, como 0,3. Então, no numerador, colocamos o número formado pela parte inteira, antiperíodo e o período. Aqui eu só tenho o período, 3. Então, meu numerador vai ser só 3. Agora, a gente vai fazer o denominador. Escrevemos um 9 para cada algarismo que compõe o período. Meu período, quantos algarismos eu tenho? Eu só tenho um algarismo, o algarismo 3. Então, eu vou escrever somente um 9. Pronto, encontrei a fração geratriz. Lembrando que essa fração geratriz, eu posso estar sempre simplificando. Mas, nesse momento aqui, para não demorar a simplificação que nós fizemos em sala de aula, encontrei a fração geratriz. Vou simplificando. Vamos para um próximo exemplo. Esse aqui, 0,25. Qual é o meu período aqui? Meu período é os 25. Então, 25 vai ser o meu numerador. Agora, o denominador. Quantos algarismos eu tenho aqui? Eu tenho dois algarismos. Eu tenho o algarismo 2 e tenho o algarismo 5. Então, eu vou escrever um 9 para cada algarismo. Esse 9 para o 2 e esse 9 para o 5. Pronto. Mais um exemplo para ver se vocês realmente entenderam. 0,7... Desculpa, 372. Qual é o meu período aqui? 3, 7, 2. Depois vai repetir quem, professora? 3, 7, 2. 3, 7, 2. 3, 7, 2. Show? Então, quantos algarismos eu tenho aqui? Eu tenho três algarismos. Então, eu vou ter quantos nobes? 3, 9. Tá? E o meu numerador vai ser o meu período. 3, 7, 2. Deu para entender aí, galerinha? O que eu vi que vocês ficaram com mais dúvida foi no segundo e no terceiro exemplo. No segundo e no terceiro exemplo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que subtrair, certo? No numerador, o que aparece. Eu não tenho que estar escrevendo lá o período, anti-período e a parte inteira. Então, aqui, nesse exemplo, vai me aparecer o 30. O 30 não é o número que se repete. O número que se repete é 6. Então, a gente pode indicá-lo assim, ó. 30 e 6. Quando eu tenho esse tracinho, lembrando que são os números que se repete. Então, isso daqui que vai ser o meu numerador. Meu numerador. Só que agora, eu vou ter que subtrair o que apareceu de novo. O que apareceu de novo aqui do segundo exemplo? Em relação ao primeiro exemplo. Foi o 30, que foi a parte do anti-período. Então, eu tenho que subtrair o anti-período do número que apareceu. O número que apareceu foi 306. Então, eu vou subtrair 30. 306 menos 30 deu 276. Então, isso daqui que será o meu numerador. Show de bola? Após escrevermos o número formado, temos que subtrair o anti-período. Agora, nós vamos para o denominador. Como é que eu vou fazer o denominador? Galerinha, preste atenção. Sempre em primeiro, o 9. Eu vou ter que escrever quantos 9 para o meu período. O meu período aqui foi o 6. Quantos algarismos eu tenho? Só um, ó. Um 9. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o anti-período. Só que eu não vou escrever o 9. Eu vou escrever 0. Tantos zeros para cada algarismo que aparece no anti-período. Quantos algarismos apareceu aqui no anti-período? 2. Então, eu irei escrever 2 zeros. Vamos para um outro exemplo? Ó, 12 é meu anti-período e 7 é meu período. Vou escrever, ok? Qual o número que aparece aqui indicado? Ó, 127. Quem é que eu vou subtrair, galerinha? É 127? Não, é só o anti-período. Ó, o anti-período, ele está aqui. Então, 127 menos 12, deu 115. Agora, vamos lá para o denominador. Quantos números apareceram no meu período? Um número, um algarismo. Então, eu vou escrever um 9. Quantos algarismos apareceu no meu anti-período? Dois, ó. Dois zeros. Subtraí e reescrevi. Vamos lá? Mais um exemplo? Ó. Período 26. Antiperíodo 37. Então, o número que apareceu foi 3.726. Quem é que eu vou subtrair? O anti-período 37. Subtraí 36, 89, que me deu. Agora, ó, 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 parte de baixo. Quantos algarismos aparecem no meu período? Dois. Então, eu escrevi 2, 9. Quantos algarismos aparecem no meu anti-período? Dois algarismos. O algarismo 3 e o algarismo 7. Então, a quantidade é dois zeros. E aqui encontrei minha fração geratriz. Show? Com isso, vai o segundo exercício. Show? Escreva as frações geratriz, ó. Prestando atenção aqui. Aqui, esse período aqui, apareceu a parte inteira. Eu vou fazer do mesmo jeito do exemplo que eu acabei de te explicar. Só que, ao invés de eu só subtrair o anti-período, eu tenho que subtrair o período também. Vou estar explicando aqui essa letra A para vocês. Presta atenção. Aqui, ó. Apareceu a parte inteira. Então, novamente. Como é que eu escrevo? A dízima periódica indicada, ó. 1,521, ó. Em cima do 21 tem o tracinho. Neste caso, apareceu a parte inteira. A única maneira de se processar, de receber aqui é, vamos subtrair novamente, ó. Aqui, então, o número que apareceu, ó. 1,521. Eu vou ter que subtrair quem? A parte inteira com a parte do anti-período. A parte inteira com a parte do anti-período, qual foi o número que apareceu ali, ó? 15, subtrair. Então, eu vou diminuir. 1,521 por 15, que dá esse número aqui. E lá embaixo, continua o mesmo jeito, tá? Tantos 9 para os algarismos que aparecem no período. E tantos zeros para o anti-período. Coloquei aqui. Subtraí e obtive a minha fração geratriz. A parte do denominador não influencia nas outras, tá bom? Só quando aparecer a parte inteira, eu vou escrever novamente, ó. O número que apareceu. Ele de modo indicado. Eu tenho que subtrair. Não é só o número do anti-período. Também a parte do... Inteira que se aparece ali na casa ali. Tirando a vírgula, tá, galerinha? Lembrando que a gente tira a vírgula. 15, ó. Número 15. Então, eu subtraí por 15. Show? Esse é o exercício 2, tá bom? Que vocês vão ter que fazer. E aqui as expressões. Tem que transformar, ó. Número decimal. Aqui não é fração geratriz. Aqui é um número decimal. Então, vai ficar 2 sobre 10. Mais 3 sobre 9. Lembrando como é que a gente faz isso. MMC. Soma de denominadores diferentes. MMC entre os denominadores. O resultado do MMC. Será meu novo denominador. Depois a gente faz como? Novo denominador divide pelo velho. O resultado da divisão multiplico pelo número que está lá em cima. Que a gente encontra novamente o novo denominador. Show de bola? Preste atenção aí, hein? Beijo. Vou estar colocando depois esse exercício resolvido lá nos comentários. Ou talvez fazendo um outro vídeo resolvendo as questões, tá bom? A gente está pensando aqui na melhor maneira. Mas vocês têm que colocar o exercício. Vocês vão passar o exercício para o caderno e vão fazer. E colocar foto no comentário para a gente estar vendo quais são os alunos que estão acompanhando. Show de bola? Tchau, até o próximo.